Tempo sempre se tem tempo. Se tem tempo para tudo. Sim, é uma questão de prioridade. Dependendo do que se prioriza, não é? Exato, é uma questão de prioridade. É como gere o tempo. É questão de prioridade. Tem muita gente perdendo o tempo. Sim. É difícil gerir o tempo. É a coisa mais difícil que há, gerir o tempo. O nosso tempo, inclusive. E, geralmente, as pessoas dizem e escolhem a prioridade que têm. Porque, quando têm uma prioridade, elas arranjam tempo para isso. Elas conseguem ter tempo para isso. Por quê? Porque desinteressa. Se calhar, também, o fator cansaço pode ter algum peso aqui. As pessoas trabalham muito hoje em dia. E, depois, quando estão com os filhos, já não têm aquela disponibilidade física e emocional. Veja aqui, Paulo, é só um paralelo aqui. Por exemplo, se fazer um exercício físico, a pessoa considera... Importante. Importante, mas, ao mesmo tempo, cansativo, algo fadigante. 30 minutos, uma hora de caminhada, por exemplo. Mas, tem muitas pessoas que passam 3, 4 horas conectadas a uma rede social. A média é 3 horas. Média de 3 horas. Média de 3 horas. Quer dizer, para estar 3 horas numa rede social não é muito. Para se caminhar 30 minutos é muito. A diferença é que, quando a pessoa está 3 horas na rede social, nem se apercebe desse tempo. Porque tem uma diversidade de coisas para ver. E, hoje, as redes sociais são muitas. A forma como estão distribuídas também é por palavras, é por vídeos, é por reels, é por imagens. Tem uma diversidade tão grande. E, depois, a rede social também é algo inteligente. Porque dá aquilo que nós queremos. Porque a rede social está formatada de uma maneira que, consoante nós vamos procurando as coisas, elas vão desaparecendo sempre. E, então, isso cativa mais. E, ali, já é detectado o perfil de cada pessoa, o que cada pessoa consome. Exatamente. O que é de interesse daquela pessoa, o que vai prender ela mais tempo. E entregam isso. E entregam isso. Porque as redes sociais ganham dinheiro com o facto de a pessoa estar, os aulas, conectada. Então, é uma forma inteligente de abordar a questão. Portanto, isso é natural que aconteça. E não se percebe. E a pessoa, em si, não percebe que passa, em média, três horas por dia nas redes sociais. E é viciante. E já não consegue dedicar isso. Eu acho que poderia ser um tema do nosso programa. Muito interessante. Hoje o tema é depressão, mas, como falávamos da origem, né? E também tantos fatores como a saúde física, a perda de alguém, a precariedade econômica, enfim. E também, enfim.